e aí e aí tem camadas de adesivo e essas camadas aí você tem duas opções para romper ou usar as duas juntas né quando o caso é islâmico quando é realmente é muito ruim sair que é calor versus álcool isopropílico ou ou você usar só o álcool isopropílico e não ter pressa então acaba que você não precisa nem ter uma separadora você tem muita grana a gente vai ver hoje olha aqui olha as chaves que eu tô usando aqui vocês acham realmente que que precisa ter uma baita de uma logística você até precisa se tu quer fazer tudo que uma eletrônica faz né conceito de placa e tal isso aí o cara pode aprender eu não tô eu só quero que vocês entendam o seguinte eu tô reclama não tá fazendo um curso aqui para desmoralizar o pessoal que trabalha na eletrônica não 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 esse curso aqui é um curso inclusivo né é um curso que te bota no mercado de trabalho te mostra real a real de uma assistência técnica não é só conceito de placa tá tem muita coisa uma assistência técnica que o cara normal pode fazer o cara normal que nem você eis que preste atenção e pode pode vir a fazer vou soltar paga aqui o couro está bem é óту はい vou soltar a perna aqui aqui ahoo E aí E aí G1 E aí E aí Olha aí, soltei, plaquinha, isso aqui nós vamos soltar praticamente bastante coisa aqui. Olha, soltar a camerazinha, flatzinho da camerazinha. Pode ver que você vai soltando as coisas, a plaquinha já começa, começa a querer vir na tua mão, ela quer vir na tua mão. Tá vendo? Olha aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, tá cansado de ser matuto tecnológico? Cansou de ser imundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de esperte fone? Saia da imbundolândia! Deixe de ser um indiano falsificado. Seja membro ou leve um membro. Seja membro patrocinador. E tenha contato direto com o Dr. Reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas. Aqui. 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 E aí. Vamos lá. Essa aí nunca. Aí, galera. Vou tirar essa gavetinha aqui. O cara mandou até com chip, velho. Aqui a gente já pode fazer... Depois de começar o trabalhado para soltar essa tela aqui e fazer... Fazer o isolamento aqui e tal. Essa tela aqui, pelo jeito, é original também. Vamos começar o trabalhado aqui. Estava pensando em começar aqui por cima. Ou talvez... Talvez aqui pelo lado. Vamos lá. Sempre olhando aqui, galera. Onde que está o circuito crítico? 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 Onde que está o circuito? Está o circuito crítico aqui com fita de temperatura por baixo, nessa parte aqui e por cima. Qual que vai ser o processo de descolar isso aqui? O processo de descolar isso aqui é quase o mesmo que a gente usa para descolar a tela. Você vai jogar no isopropílico. Uma espatula plástica bem fininha, sem pressa. Pessoal, eu poderia usar a temperatura aqui. Mas eu não quero, porque eu quero mostrar para vocês que é possível fazer isso aqui sem usar a temperatura. O álcool isopropílico. Então, ele tem essa capacidade. Sempre lembrando que esse circuito aqui, ele é muito sensível. sensível o que eu quero dizer a, não só a temperatura, como também ao manuseio. Então, o cara tem que ir bem na manha. Olha. Olha aí, pessoal. pessoal, não precisa ter pressa. Absolutamente. Basta você compreender que esse circuito aqui é um circuito. esse circuito aqui, ele foi feito para não ser mexido. mas nós vamos ter que mexer aqui, porque a gente precisa fazer com que esse circuito fique esfriado. Esfriado. Essa palavra é exata, né? Esfriado. Esfriado. Ó. Soltamos o circuito. Tá vendo? O circuito tá soltinho aqui na nossa mão. Então, nós vamos fazer, botar uma fita de isolamento aqui e outra aqui. Vamos deixar secar esse isopropílico aqui, deixar secar e a gente segue depois com o isolamento do circuito do touche. Tchau. Tchau, tchau.